Inspirado nas palavras de Padre António Vieira, na mensagem de Fernando Pessoa e no advento da terceira idade de Joaquim de Fiore, aliado a episódios fundamentais que se concretizaram na cultura portuguesa, Agostinho da Silva irá afirmar que Portugal e os portugueses têm uma missão extremamente importante a cumprir no mundo, que passa, exatamente, pela criação do Quinto Império, ou o advento da terceira idade, ou a criação do Reino do Espírito Santo na Terra. Então, o que é o advento da terceira idade? Agostinho da Silva chama a nossa atenção para uma teoria profética de Joaquim de Fiore, portanto um abado do século XII-XIII, teoria esta que foi importada para Portugal, que considerava existir três idades no mundo, tal como o conceito de Trindade. A primeira idade correspondeu à idade de Deus Pai, a segunda idade do Filho e a terceira idade do Espírito Santo. A idade de Deus Pai corresponde a uma idade de organização do mundo, da instauração da ordem e da disciplina no caos. A segunda idade, a do Filho, que é a idade em que nós estamos atualmente, corresponde a uma idade da misericórdia, da compaixão e do amor entre os homens. Segundo Joaquim de Fiore, a humanidade encaminha-se lentamente para o advento de uma terceira idade, que é precisamente a idade do Espírito Santo, em que será o fim dos impérios da disciplina e das obrigações de sacrifício. Acostinho da Silva não terá dúvidas em relacionar o conceito de Quinto Império de Padre António Vieira com a mensagem de Fernando Pessoa, indicando que o advento da terceira idade ou o reino do Espírito Santo corresponde ao Quinto Império cultural e espiritual dos mesmos. Porquê que a Igreja foi contra essa teoria? Era uma teologia do inesperado. O Espírito Santo é a pessoa de Deus na qual está o domínio do inesperado, daquilo que parece ser a liberdade pura e não o destino. Mas naquele momento em que o Joaquim de Fiore proclamou essa coisa na Itália e os portugueses aceitaram como alegria um júbilo realmente extraordinário, não é possível desenvolver nenhum tipo de sociedade sem se saber de antemão o que é o homem e qual é a sua natureza. Segundo Agostinho da Silva, o homem é um poeta à solta, que deverá viver alegremente a sua vida, sem perturbações de ordem sensível e com inteira liberdade para criar aquilo que Deus ainda não criou. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus e, tal como Deus, é um Criador. É uma centelha do imenso fogo divino. É uma extensão da sua beleza. E, como tal, a sua missão no mundo deverá ser a de criar beleza. É possível afirmar que o homem se constitui como o epicentro à volta do qual toda a sociedade se deverá erguer. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. Para ser o tal poeta à solta. Mas, se o homem é um poeta à solta, que tipo de sociedade é que devemos construir? Qual é o caminho para o Quinto Império? Quais são os espaços para reconquistar o paraíso? Segundo Agostinho da Silva, há quatro pontos fundamentais que devemos ter em consideração. Em primeiro lugar, o desenho político. Em segundo lugar, o combate à fome e à miséria. Em terceiro lugar, a tecnologia para a humanidade. E em quarto lugar, a educação para todos. Em primeiro lugar, o desenho político. Só existirá um Quinto Império quando não existir um Quinto Imperador. Significa isto dizer que é necessário perguntar a cada cidadão qual a melhor forma que gostaria de viver. Depois de compreendido as intenções de todas as pessoas, é que será possível criar uma sociedade de acordo com estas orientações. Portanto, o Quinto Império depende da proximidade e da envolvência e da coordenação que se tiver com o povo. Em segundo lugar, o combate à fome e à miséria. Para combater a fome e a miséria, é necessário ter duas fases, que podem ser simultâneas. Em primeiro lugar, a criação da propriedade coletiva da terra para todos os homens e mulheres. Ninguém mais terá de passar pela angústia de não ter o que comer ou de ter de se submeter à vontade de outros homens com mais poder material e económico. A vida tem que ser organizada de tal forma para que seja gratuita para todas as pessoas, assim como a vida é gratuita quando se nasce. Em consonância com a primeira fase, é necessário levar a cabo a criação de exércitos operacionais com a missão de erradicar a fome e a miséria no mundo, em articulação com todos os governos, instituições e organizações mundiais. A criação de exércitos operacionais está também em articulação com a premissa acostiniana de que não há liberdade minha se os outros a não tiverem. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o programa e comerem. E começa por terem uma casa como devem ter uma casa e por terem o suar que querem. E depois é que começam a ter interesses culturais. O que é necessário num país é haver os três S. S número um, sustento. S número dois, saber. S número três, saúde. Então vamos começar por sustento. Em terceiro lugar, a tecnologia para a humanidade. Para o homem alcançar a liberdade total, é necessário colocar a tecnologia ao seu serviço, para que ele, pela primeira vez na história, possa ter tempo livre. Até agora, as máquinas e a tecnologia que o homem inventou têm estado ao serviço de um determinado sistema financeiro e económico que têm desumanizado e escravizado o homem. É necessário colocarmos a tecnologia ao seu serviço, para que ele, pela primeira vez na história, possa ter tempo para criar verdadeiramente. E nós temos que resolver esse problema de alimentar e instruir e educar, se quiserem pregar essa horrível palavra, e educar os homens de tempo livre para que eles sejam plenamente os tais poetas à solta do que falamos. O homem possa passar a sua verdadeira vida, que é contemplar o mundo, ser poeta do mundo, e o mundo poeta para ele. A educação para todos parte da premissa de que o Quinto Império nascerá assim que restaurarmos a criança em nós e em nós a coroarmos o Imperador. A educação tem de ser transformada de tal forma que permita desabruxar todas as aptidões da criança, fomentando toda a sua criatividade para a criação de beleza, em vez de ser formada para aquilo que a sociedade pretende que ela seja, um produto operacional, mecânico e competitivo. Uma criança não é um mero aluno, mas um mensageiro do futuro. É um investigador e criador do mundo que deverá saber combater tão bem a miséria e a opção que uma ignorância e a arrogância. Pode-se aprender o currículo que permita a nós, depois de ir para o secundário, estamos no primário, passar ao nível superior de estudos, inteiramente seguros, do caminho que percorremos, e simultaneamente guardar para nós, dentro de nós, para como nos formarmos, ou para todo o momento que estivermos livre, a tal capacidade de criar uma coisa que nunca ninguém tinha criado no mundo. Então temos que ser, ao mesmo tempo, soldados e poetas. Depois de cumpridos estes quatro passos fundamentais, diz-nos Agostinho da Silva, nada mais nos resta do que libertar os presos de todas as prisões, bem como os animais de todos os jardins zoológicos do mundo, para finalmente vivermos o quinto império na Terra.